Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, o bem dos seguidores aí, que está dentro do meu coração, gente. Hoje estou trazendo aí o resultado da Loco Fácil de quinta-feira do concurso 2602. Resultado maravilhoso e o nosso também foi maravilhoso, tá, gente? Pela nossa previsão, então, sim, o resultado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20 e 23. E os números não sorteados, né? 7, 9, 13, 10, 15, 17, 21, 22, 24 e 25. E fizemos aí, né, e a nossa previsão de 4 números, né, pra hoje, tá, pra hoje, é pra sexta-feira hoje, é 12, 21, 22 e 24. E ontem, quinta-feira, no 02, no concurso 02, fizemos 11 pontos. E os 11 números que sempre serão jogados, é sempre os mesmos, né? Vocês podem ver que nós fizemos 10 pontos nos 11 números não sorteados, nós fizemos 10 pontos, tá, gente? Deixando claro, fizemos 10 pontos e os números acertados foram 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 19 e 20, tá? E o palpite para hoje, sexta-feira, concurso 2603, né, dia 19, é 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. Então, tô deixando claro que nós fizemos aí 11 pontos, né, com os 11 números que sempre serão jogados. Dos 11 números fizemos 10, tá, deixando claro. E a previsão de 4 números, eu, né, não tinha 21, tinha o número 19, aí eu troquei o 21 pelo 19. Eu troquei o 19 de ontem pelo 21 hoje, tá, sexta-feira. Estou deixando claro que vocês estão mandando palpite aí pelo WhatsApp, né, depois vocês aí que mandem pelos comentários, para que os seguidores possam ver e possam se animar de estar mandando palpite, né, para que a gente possa estar aí chegando o mais rápido possível nesses 15 acertos aí. Então, algumas pessoas me mandam palpite, eu estou usando, né, já passando agora para 11 pontos, com o palpite que vocês estão mandando. Fechando claro, vocês são muito importantes nessa nossa jogada, né, não esqueçam disso. Então, o meu palpite para hoje, dia 19, né, com os 11 números fixos, né, que a gente pensa que é o mesmo número, não é? Tem sempre que ter montado aqui em cima, aqui na previsão de 4 números. Então, com os 11 números fixos, né, e eu mudei ali o 19 para o 21, então fica o mesmo jogo, simplesmente fica 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. Eu preciso desligar a minha internet, vou fazer o vídeo, tenho desligado, porque aí para nós pôs para eu chegar a mensagem, eu peço a vocês aí que me perdoem, tá? Que me perdoem mesmo aí, né, essas mensagens aí, a gente esqueci de desligar a internet. Então, hoje nós vamos jogar esse jogo aí, né, praticamente o mesmo jogo, muda, simplesmente ensina ali a previsão de 4 números, que nesses números aqui sempre serão jogados, eu não mudo. Eu sei que eles sempre vêm, mas sendo mais perto, sempre vêm. Então, a mudança que vocês têm que me ajudar a fazer, né, no caso aí, eu só mudo aqui os 11 números, se vocês mandarem aí os palpites, eu possa, e eu possa estudar esse palpite e ver que realmente vale a pena estar fazendo uma mudança, tá, gente? Então, muito obrigado aí, e deixa eu claro, o homem sem fé é uma pena no caminho da sua própria prosperidade. Eu vou mostrar aí que vocês, não é que fosse grato à minha pessoa, não, eu sou grato a todos vocês. Mas se vocês colocassem nos comentários aí, curtisse, para que eu soubesse que o meu trabalho está agradando a vocês. Só deu agradar a vocês aí com o meu trabalho, eu já estou satisfeito. Então, eu peço a vocês aí que curtam aí, compartilhem, né, e comente aí, principalmente com o número que você acha, que é um número forte aí para a família aí. Muito obrigado. Uma ótima sexta-feira aí, muitas vezes, falou aí o amigão Carlos V.